Olá, pessoas! Algoritmos de redes sociais e coisas do tipo funcionam para tentar nos proporcionar uma experiência direcionada com base nos nossos gostos, preferências e opiniões. Logo, se você acompanha muita coisa de futebol, se você procura muita notícia de futebol, os sites e plataformas, Twitter, Facebook, coisas do tipo, vão começar a te sugerir mais material de futebol, vão te entregar mais esse material. E logo você vai ter uma rede social customizada no seu gosto para que você veja mais coisas de futebol. Todos nós que consumimos redes sociais estamos bem, digamos, conscientes, minimamente, em relação a isso. No sentido de que todos nós estamos participando disso, então cada um de nós tem uma experiência diferente nas redes sociais. E como você deve perceber, se você acompanha o canal há algum tempinho, você percebeu que eu sou um grande fã dos Lanternas Verdes. Eu acredito ser o canal em português brasileiro que mais tem conteúdo do Lanterna Verde. Acho que já são 30 vídeos só focados totalmente na Lanterna Verde, além de comentários que abordam a Lanterna Verde em relação a outras coisas. Porém, logo por conta dessa minha preferência, ele ser meu era favorito, essa figura do Lanterna Verde em todo o universo DC ser a minha coisa favorita do universo DC, qualquer notícia de Lanterna Verde vai chegar a mim bem rapidamente. E hoje mesmo chegou até mim a notícia da Legião dos Heróis sobre esse papo do Hal Jordan ser pansexual. Então vamos comentar isso aqui hoje, porque eu já vi a gente falando boas sobre isso, e vamos lá. De onde veio esse papo do Hal Jordan ser pansexual? Vamos por partes. Quem disse sobre isso foi Grant Morrison. Quem é Grant Morrison? É o cara que tirou o multiverso DC, teve uma fase no Batman e tal, e recentemente ele concluiu a sua fase no Lanterna Verde, que já foi publicada inteira aqui no Brasil. Aliás, até devendo análise pra vocês. Pois bem, ele fez uma publicação no Substack, eu não sei o que é isso, mas ele fez uma publicação lá, comentando sobre essa fase no Lanterna Verde junto com o Liam Sharp. Nisso, ele comenta sobre vontades e coisas que ele queria ter colocado na revista e não colocou. Dentre elas está uma, digamos, menção ao romance entre Hal Jordan e a enfermeira Leila Olacqua. Falando assim, até parece que ela é relevante, né? Nossa, aparece o número 2, que saiu aqui dentro do número 1 do Lanterna Verde, né? Uma enfermeria qualquer, ela não é nem um pouco relevante pra história. Mas ia dar a entender isso, né? De que o Hal Jordan pegou mais uma alienígena. O Grant Morrison foi e falou que, com todo o universo de mundos à sua disposição, ele tenderia a ser pansexual. E aí as notícias são de que Hal Jordan é pansexual e coisas do tipo assim, tentando criar engajamento, né? Pela polêmica. O Grant Morrison não falou que Hal Jordan é pansexual. Ele falou que ele queria ter colocado isso na revista, só que não teve espaço pra isso, não teve oportunidade pra colocar isso na revista. E que ele pensou nisso e que pro Grant Morrison faz sentido o Hal Jordan ser pansexual. Agora eu vou comentar um pouco mais sobre a notícia em si, né? Sobre essa parada. Depois eu vou comentar sobre o Hal Jordan, essa questão de pansexualidade. E por fim eu vou comentar a minha opinião sobre essa questão de pansexualidade, ok? Aí a gente divide o vídeo em uma forma bem didática. E quem não quiser saber minha opinião sobre essas coisas, só sai do vídeo antes de eu falar sobre essas paradas, tá? Então, vamos lá. Hal Jordan pansexual faz sentido ou não faz? Olha só. Temos que considerar algumas coisas aí. Hal Jordan já pegou alienígenas? Sim, já pegou. Ele já pegou a Arícia, teve até um relacionamento com ela e tal, lá na fase clássica. E ele já pegou muita alienígena, tá ligado? Já pegou a Safira Estrela, já pegou Dominadores, acho que não. Mas já flertou com um monte, já flertou com a Lanterna da espécie lá do Toma Ray, do Toma Arthur. Já namorou a Arícia, já pegou... Já quase casou com a porra da Lady Vampira lá da Beelzebeth, tá ligado? O Hal Jordan é um dos caras mais pegadores da DC. E além disso, cara, Lanternas Verdes em si, pelo fato de que tem muita espécie alienígena que é baseada, é muito parecida com os humanos, né? Com suaves ferramentas, tipo Arísia, a espécie da Arísia. Cara, eles são idênticos aos humanos, tá ligado? Só tem a orelha um pouco mais pontuda e vivem mais, tá ligado? Os Aksamitas também são muito parecidos com humanos. Kriptonianos são idênticos aos humanos. Tamaranianos, sabe? A espécie da Estelar. Então a gente tem muitas espécies alienígenas que são idênticos ou muito parecidas com seres humanos, tá ligado? E não é de se surpreender que uma pessoa, um ser humano qualquer, conseguisse superar as diferenças entre as espécies e ter atração sexual, romântica ou interesse em uma outra espécie. Então, tipo assim, cara, é o papo do Dick Grayson namorar a Estelar, tá ligado? A Estelar, ela é alienígena? Sim. Ela tem pele laranja? Sim. Ela tem um cabelo de fogo? Sim. Ela não tem pupila nem íris? Sim. Mas ela parece demais um ser humano pro Dick segurar o seu pinto, tá ligado? Ele só vai e fala, cara, ela é muito gata, então vamos lá. E nem vem falar, cara. Eu sei que muitos de vocês estão assistindo pegariam a Estelar, pegariam a Estela Negra, pegariam a Kat Matui, pegariam a Arisia. Agora, saindo um pouco da parte da DC, né? Muita gente pegaria Ariara, pegaria a Liara do jogo Mass Effect. Muita gente até pegaria a Thalizora do Mass Effect. Muita gente pegaria Elfo da Ficção, tá ligado? Senhor dos Anéis, é porque eu não vi Senhor dos Anéis, eu não posso dizer. Mas, sei lá, até Súcubo, tá ligado? A Mantis, a Gamora, até a Nebula se bobear, tá ligado? Então, cara, o fato de não ser a mesma espécie, acho que é o de mesmo que todo mundo concorda com isso, né? Mas tem uma coisa, cara, que a gente tem que concordar e, tipo assim, concordar no sentido de que a ciência já explicou isso, tá ligado? Que o ser humano, ele não pode mudar de orientação sexual, tá ligado? Ele pode perceber em momentos diferentes, tá ligado? Então, tipo assim, a pessoa, ela nasce bissexual, nasce gay, nasce hétero ou nasce homo, tá ligado? No caso, lésbica ou gay. E, tipo, ela pode ser bissexual a vida inteira, só que ela nunca percebeu que ela também se interessava por homens, porque também tem questão de, sei lá, de preferência, tá ligado? Por exemplo, eu gosto de mulher de bastante todo tipo, tá ligado? Mas vamos supor que eu vivi numa comunidade, sei lá, de ricos, tá ligado? Vivi num country club a minha vida inteira. E aí eu só tive relacionamentos, assim, de amizades, tipo, com pessoas brancas, tá ligado? Vamos supor isso. E aí um dia eu entro na universidade e aí eu começo a conviver com pessoas negras. E a partir do momento que eu tenho contato com uma pessoa desse tipo, é que meu cérebro vai avaliar se eu tenho interesse por isso ou não, tá ligado? Porque eu não tinha como saber que eu tinha interesse se eu não tivesse contato com isso, tá ligado? Mesma coisa, vai que um cara, ele só teve contato com homens muito masculinos, tá ligado? Muito homem hétero top alpha, tá ligado? E aí algum dia ele tem contato com um homem mais afeminado, tá ligado? Uma coisa assim. E aí ele disse, nossa, eu gosto de homens afeminados, que surpreendente, tá ligado? Isso pode acontecer. Mesma coisa, um cara nunca teve contato com mulher de cabelo curto. Um cara hétero. E aí um dia ele vai numa festa, ele conhece uma garota que tem cabelo curto, ele vai falar, Nossa, cara, meu Deus, eu nunca tinha pensado o quão atraído eu me senti por uma mulher de cabelo curto, que é isso, eu quero muito ficar com ela, tá ligado? Acontece isso de você não saber. Só que esse argumento do Grant Morrison em si é bem fraco, porque ele fala assim, Cara, o Hal Jordan, ele tem um contato com o mundo de uma forma tão grande, tá ligado? Que não faria sentido ele se manter hétero. É o que dá a entender isso de, com todo um universo de mundos à sua disposição, tenderia a ser pansexual. Esse argumento pra mim é muito fraco pelo fato de que o Hal Jordan não nasceu e não foi criado numa questão de universo inteiro, né? Ele só se tornou um Lanterna Verde e teve contato com outras raças depois de adulto. Então mesmo que ele tivesse uma amplitude um pouco do que ele tava acostumado, tá ligado? Tipo, o Hal Jordan nasceu na Terra, é conservador, hétero e tal. Ele cresceu gostando de mulher. Nesse espectro aqui, tá ligado? Mulher baixinha, mulher alta, mulher bombada, mulher gordinha e tal. Tudo aqui nesse espectro. Aí ele conhece alienígenas, aí ele vê a Arisia, aí o espectro dele vai e abre um pouquinho mais e a Arisia agora tá ali dentro. Aí ele vai e conhece uma zamarona, aí aumenta um pouquinho mais. Mas não vai deixar de ser isso pra virar isso aqui, tá ligado? Não existe isso de, com o tempo eu vou me atreendo cada vez mais com homens, tá ligado? Não existe isso de virar gay ou virar bissexual. Se um cara não tem, de fato, atração por gente do mesmo sexo e do sexo oposto, cara, não tem o que fazer, tá ligado? A pessoa é assim, as pessoas são diferentes. Então, eu não acho que o Hal Jordan ia se tornar bissexual de tanto que ele convive com alienígenas, tá ligado? Por isso que eu discordo desse argumento de Great Morse. É diferente, sei lá, da Mulher Maravilha, que ela já é bissexual, tá ligado? Ela já pegou mulher, já pegou homem e tudo mais. E aí ela vai pro espaço e ela continua. Mas, claro, também tem as espécies que não se parecem com humanos, tá ligado? As espécies que são muito diferentes. Um exemplo, a espécie do Lodge Hopfam, que é um lanterna verde cego. Cara, ele não parece humano. O Kilowog não parece humano. Eu acharia bem estranho se uma Terracia tivesse interesse no Kilowog, tá ligado? Porque o bicho é monstruoso de grande, tá ligado? Ou, sei lá, ou no Lanterna Verde, que é um vulcão, tá ligado? Ou no Rano, que é um ser de pedra, tá ligado? Ou o Isamote, que é um lagarto, tá ligado? Tem seres no universo DC que são muito longe do ser humano. E aí é a mesma coisa que falar, cara, um homem hétero entra nas Lanternas Verdes e como ele tem atração por mulheres, logo ele vai ter atração por uma fêmea da espécie do Sarlac. Do Sarlac. Não, não é isso, tá ligado? Tem coisas que estão muito longe do nosso espectro e a gente realmente não sente. Claro que pode ser que tenham humanos que tenham atração por seres realmente coisados, tá ligado? Tipo, a galera que tá lá do Sex Education. Mas isso, eu acho que é exceção, né? Não sei, só vamos descobrir de fato quando tivermos contato com alienígenas. Mas aí que tá, o Hal Jordan, ele até pode, tipo, gostar de mulheres em um espectro muito amplo, tá ligado? Pegar desde a espécie dos Guardiões até as Amaronas, até vampiras espaciais, até a espécie da Arisa, tamaranianas, daxamitas e a parada toda, tá ligado? Isso não quer dizer que, ah, em algum momento ele vai pegar um homem, tá ligado? Não tem nada a ver. Tem essa barreira da espécie e a barreira do gênero, tá ligado? O Hal Jordan não ia pegar um homem só porque, ah, eu já peguei muito bicho esquisito no espaço, logo vou pegar aqui um homem. Não é assim que funciona, tá ligado? Pelo menos eu acho que não é assim que funciona. Se tiver errado, me comenta aí, por favor. É a mesma coisa, tem gente que o cara pode ser tão afeminado, tão afeminado, tão afeminado, que ele é idêntico à mulher, ele pode, ah, essa pessoa aí da foto, tá ligado? Essa aí, cara, se eu achasse essa pessoa numa festa, eu não ia conseguir identificar de que era um homem, tá ligado? Ou pelo menos que era um trans em processo, tá ligado? Eu ia olhar e falar, nossa, que mina? Ah, é uma mina, e daí? Tá ligado? Mas só o fato de eu saber que é homem, de eu saber que tem um negócio entre as pernas pra fora, já corta o meu interesse, tá ligado? Pessoalmente falando, tá ligado? Tem gente que tá nem aí, tudo bem. Só que eu não tenho interesse por saber que é um homem, tá ligado? Porque não desperta a minha vontade, tá ligado? Se eu estivesse ficando com ela e eu sentisse a coisa ali ficando ereta, eu já ia... Hum, eu ia ficar confuso, eu ia ficar com a... Minha mente ia meio que explodir um pouco, eu ia falar, meu Deus, que isso? Mas eu não ia ter mais interesse porque eu descobri que é uma coisa que eu não gosto, tá ligado? É que nem se você visse um bolo de laranja ou bolo de cenoura, tá ligado? Que você adora, aquela caldinha de chocolate, você vai comer e, na verdade, é um bolo de... Deixa eu ver outra coisa de laranja aí. E, na verdade, é um bolo de graviola, com corante laranja pra parecer bolo de cenoura. Se você não gosta de graviola, cara, o bolo pode parecer o que ele for, ele pode estar exatamente igual a um bolo de cenoura. Mas no momento que você prova e vê que ele é um de graviola com corante, ou, sei lá, coco ralado com corante, ou, sei lá, com buaçu, cara, no momento que você prova aquilo e você descobre que é isso, ele continua parecendo um bolo de cenoura, mas você sabe que ele não é. Então você fica meio... Ai, eu não gosto, cara, tá ligado? Acho que seria mais ou menos isso que acontecesse. Então, já abordei todo esse aspecto. Eu não acho que faz sentido o Rodion ser pansexual, tá ligado? Sempre ficou muito claro que ele gosta de mulheres. Ele até pega alienígenas, mas pegar homens eu não vejo muito sentido. Se existisse alguma espécie no universo DC que tivesse uma repartição de uma divisão de gêneros que tivesse, tipo, homem, mulher, Zolston e Krungon, tá ligado? Tipo, tem quatro gêneros numa espécie alienígena, aí eu posso falar, tá, o Rodion não pega um homem, mas pode ser que ele tenha interesse no Truxon e no Zolton, tá ligado? Nada impede. Mas aí tudo depende de como as coisas funcionam no universo DC, tá ligado? Acho que até agora não teve nenhuma espécie que teve mais... teve uma divisão binária de gêneros, tá ligado? Ai, agora, por isso tudo, não faz sentido você ficar puto com isso, porque, um, não tá na história, tá ligado? Não tem nada falando que o Rodion é pansexual. O Grant Morrison não falou que ele é, ele falou que pra ele, pro Grant Morrison, faz sentido o Rodion ser pansexual. Pra mim, Regis, criador de conteúdo e leitor de quadrinhos, não faz sentido, porque você não muda de orientação sexual conforme você se acostuma com coisas, tá ligado? Não é assim que funciona. E é isso. Ele não tá na história. Só lembrando disso, tá ligado? Ele não tá ensinando a história de jeito nenhum. Então, pronto. Não tem por que ficar puto com isso, tá ligado? Agora, se você ficou esse vídeo inteiro se perguntando o que é pansexual, eu vou te explicar agora. Eu já falei. Eu trabalho... Estivendo roteiro, editando vídeo, editando imagem, fazendo quadrinhos e dando aula. Eu não sou um psicólogo, psiquiatra, neurologista ou coisas que analisam o comportamento urbano. Eu vou falar do que eu aprendi, do que me foi ensinado em relação a essa parada de movimento social e coisa do tipo. E vou dar minha opinião com base nisso. Eu posso estar errado? Posso estar saindo uma premissa completamente errada? Posso. Mas aí eu peço que vocês me corrigam nos comentários. Pelo tudo que me disseram, por tudo que me disseram, pansexual é a pessoa que tem interesse em pessoas. Ou seja, ela tem atração sexual, física e amorosa com pessoas e não com homens ou mulheres. Regis, então qual a diferença disso para um bissexual? Porque o bissexual também tem interesse por homem e mulher. Por pessoas. Tanto faz ser homem ou mulher. E eu concordo com você. E eu vou te explicar agora o que as pessoas que me explicaram isso disseram. Disseram que bissexual é a pessoa que teria interesse em homem e mulher. Só. E pansexual seria a pessoa que tem interesse por homem, mulher, travesti, transgênero e qualquer outra identidade de gênero que a pessoa possa ter, tá ligado? Não binário, helicóptero de combate, sei lá, cantinho de guerra, travessa de festa, qualquer outra orientação, outro gênero que a pessoa dissesse ter, o pansexual teria interesse. E eu tenho uma crítica bem forte a essa denominação, tá ligado? Quem define pansexual como isso. Porque pensa só, uma pessoa, um travesti, ou uma travesti, desculpe se é uma travesti e eu falei errado, mas vamos lá. O indivíduo travesti, tá ligado? A indivíduo travesti. Ele é homem ou mulher, tá ligado? Ele não se torna uma outra coisa, ele continua sendo homem ou mulher. Ele pode se expressar, pode se vestir, se comportar da forma que ele preferir, da forma como ele se sentir melhor, como ele se sentir realmente representado, como ele se sentir adequado, mas tudo bem. Mas ele continua sendo um homem ou uma mulher. Ou uma travesti, tá ligado? Ou um travesti, tá ligado? Eu não sei exatamente como funciona. Mesma coisa com o transgênero. Um homem que se distribuiu mulher e tá fazendo o processo pra mudança de gênero, tá ligado? Pra aliviar essa questão da disforria de gênero que ele sente, ele é um homem ou uma mulher. Ou seja, o gênero com o que ele se identifica, tá ligado? Ele pode ter nascido um homem, mas se ele realmente fez os testes psicológicos, psiquiátricos, e mais neuróticos, e viu que ele realmente é uma mulher presa no corpo de homem, é uma mulher, tá ligado? Ele não se torna uma outra coisa, é uma mulher. Pode estar num recipiente no formato de homem, mas é uma mulher. A melhor coisa é o contrário. Um homem que nasceu mulher, mas se descobre homem, fez os testes psicológicos e tudo mais, se descobre um homem preso num corpo de mulher. Ele é um homem, querendo ou não, tá ligado? Então, tipo, até os trans e os travestis ainda são homens e mulheres. E você falar que, por ser travesti ou por ser transgênero, deixa de ser homem ou mulher, me parece um bocado de preconceito, tá ligado? De transfobia e... Travestifobia? Foi mal. De preconceito, tá ligado? Falar que não, travesti e trans não é homem nem mulher, é outra coisa, tá ligado? E aí quem tem interesse nesse tipo de gente é outro nome, não é bissexual. Pra mim, me parece um bocado preconceituoso, tá ligado? Então, por isso que pra mim só faz sentido o bissexual, a pessoa que tem interesse por homem ou mulher, tá ligado? Seja trans, travesti, o que for. Óbvio que pode ser que existam vários bissexuais que não tenham interesse em travestis, tá ligado? Que não achem atraente, que não tem vontade e aí a pessoa não escolheu não ter atração, tá ligado? É a mesma coisa. É que nem um hétero, ele continua sendo hétero, só que pode ser que ele não tenha interesse em mulheres sem tatuagem, tá ligado? Um cara que ele só gosta de mulher com tatuagem. Ele deixa de ser hétero por causa disso? Não, ele continua sendo hétero. Mesma coisa, uma mina, lésbica, só que ela só tem interesse em mulheres que têm, sei lá, que são fortes, tá ligado? São bem fortes, assim, realmente, bem definidas. Ela deixa de ser lésbica por causa disso? Não, ela continua sendo lésbica, só que são preferências, mesma coisa. Um bissexual que não sente tração por trans e travestis, ele continua sendo bissexual. Não deixa de ser por causa disso, tá ligado? Pelo menos assim que eu vejo as coisas. Se eu tiver errado, se eu tiver uma opinião discordante, eu vou comentar aí que eu vou estar muito interessado em ler. Mas como é uma questão de Lanterna Verde, eu gosto muito de falar de Lanterna Verde, dessas questões de paz, se aderceu, eu vim aqui fazer esse vídeo e comentar com vocês e ver a opinião de vocês. Por favor, comentem, eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso e por favor, não surtem, porque não tem por que surtar, porque isso não está na história, cara, é só o que o Great Morrison queria ter feito e não fez. Mas é isso, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho hoje sobre o universo da DC e sobre Lanternas Verdes. Tem muito vídeo aqui no canal sobre Lanterna Verde, vejo você no próximo vídeo e falou! Legendas por TIAGO ANDERSON